Alô, alô, ao Viviacores, e aí galera, comistão, comistão, iniciando aqui pra vocês mais um vídeo de loja, loja aí do dia 14 de setembro, naquele esquema, ontem não veio nada novo, né, pelo que eu tô me lembrando aqui, lembrando não, tô vendo, né, meu Deus do céu, foi só o resultado da votação da comunidade, e vamos ver, hoje aí, sabadão, vamos ver se tem uma skinzinha nova, vai que né, vai que né, mané. E pior que veio mesmo, olha só, audácia, ô louco velho, parece a Chun-Li, levante a guarda, alce, quer dizer, mais ou menos, mas eu gostei, viu, tem estilo até, cadê o estilo? Ah, versão vermelha, né, da hora, bem da hora, gostei. E a picareta murrareta, um, dois, soco, parte do conjunto nocaute técnico, muito top, hein, muito top a skin de hoje, até eu só. Voltou aí a celeridade, beleza, e a mochila dela, mochila da bombardeira, o Raptor, das antigas, e bolsa do Raptor, bombardeira de assalto, glider deles, e festeiro. Essa picareta, muito louca, nice. Opa, novo envelopamento, esmaecido, suave. Caraca, aí sim. É, não é animado nem nada, mas, enfim. Baratito, baratito, incomum. Patife, tá aí de volta também, a mochila dela, a bolsa da gatuna, corpo sensual, gosto bastante dessa dança também, convergente, top, skinzinha da alien, rodeio de foguetes. Show, deb infinito, faz um tempinho, né, que o deb infinito não aparece. E só, é isso aí. Mas, enfim, todo mundo que puder, então, lembra aí de apoiar o Vutuner na loja de itens, tá? Literalmente não tem ninguém assim, que se importa mais com skin que nem nós. Enfim, ajuda o absurdo, tá? Valeu de coração aí, todo mundo que tá fortalecendo a nossa play, show? É isso então, galera. Tamo junto. Bye, bye.